Olá, minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre, né, gente? Hoje, gente, eu vim trazer um vídeo gostosinho também, como eu sempre digo, né? Eu sempre gosto de saber o que tem na bolsa das minhas amigas e hoje eu vou mostrar pra vocês, minhas lindas, minhas amigas, o que tem na minha bolsa. Hoje, gente, a bolsa que eu tô usando é essa daqui, que eu ganhei de presente da minha mãe. Olha que coisa mais linda. Inclusive, esse chaveiro também eu ganhei dela. Aí eu guardei ele muito tempo, que eu falei assim, ah, não, mãe, eu vou deixar pra mim usar esse chaveiro quando eu tiver uma bolsa que combina com ele. Aí tudo bem, o tempo passou e ela me deu essa bolsa linda e casou direitinho com ele, né, gente? Ela tem essa alça aqui, ó, grandona, tem aqui. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que tem na minha bolsa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É tudo de bom, né, gente? Saber o que tem na bolsa das amigas e mostrar também, né? Então, a minha bolsa, gente, ela é bem grandona, olha. Por dentro, além de ter o bolsinho aqui por fora, tem bolsinhos por dentro também. Então, essa é a lindona e vamos mostrar o que tem na nossa bolsa, na minha bolsa, né, gente? Quero ver a de vocês também. Então, eu carrego esse protetor solar, que ele já tem base, inclusive eu tô até usando ele, é muito bom, gente. Ele é da... da Ipsol Cola, fator 70. Muito bom. Uma buchinha, que não pode faltar, né? Porque eu sou muito calorenta, nem sempre essa juba aqui tá solta. Levo também um lip balm. É bom pra hidratar os lábios, né, se eu tiver com a maquiagem mais... Mais assim, simplesinha, né? Álcool gel, gente, não deixa faltar na bolsa, que é tudo de bom. Se você pega um ônibus, ou se você sai do carro, ou durante o trajeto que você tá fazendo, você pega nas coisas, né? Sempre higienizar a mão, ainda mais se tiver com criança. Super bom, viu, gente? Ah, levo também, gente, na minha bolsa, a minha agenda. Olha que coisa mais linda. É da Jolie, gente. Olha a minha Jolie. Uma canetinha que não podia faltar e ser rosa, gente. Até coloquei o nome da minha, que eu compro pra mim, pra ali, se ela vem... Ah, ela some, às vezes ela fala assim, Ah, mãe, você pegou a minha caneta rosa? Eu falei assim, essa é da mamãe. Então, a minha caneta... Que gracinha, gente. Ah, gente, essas sacolinhas também eu gosto de colocar dentro da bolsa, porque você pode ir em algum lugar que você não acha, não tem sacola, né? Aí você já tem a sua dentro da sua bolsinha, que dependendo do que você comprar, cabe, né? A minha é bem grandinha. Eu tenho várias, gente. É tudo de bom, viu? Recomendo pra vocês. Eu acho que vocês até levam também. Ah, um hidratante pras mãos. Eu tô usando esse aqui da Encanto da Avon, Delicadeza, na flor da pele. Gente, esse hidratante aqui é ótimo. Meu óculos de sol. E assim acabou, gente. Eu tenho esse e um mais escuro. Eu tô querendo comprar agora um espelhado, que eu acho tão lindo. Ah, o meu óculos de leitura. Eu nunca apareci de óculos pra vocês, né, gente? Deixa eu mostrar aqui. Ele é só pra ler, que a minha leitura de perto tá horrível. A pessoa tá cansada. Aí eu mandei fazer esse óculos. Que tal, gente? Aprovou o modelo? Fiz a leite maior, que o meu rosto é grande, gordinho, né? Bochechudo. E eu amo minhas bochechas, gente. Vamos nos amar, né? Gostar de como a gente é e agradecer a Deus. Eu levo também, minhas lindas, um copinho. Até comprei na loja de R$1,99, olha. Tem um bebê dozinho, você não quer pôr a boca, não quer deixar a sua criança pôr a boca. Aqui, ó. Uma bolsinha de moedas. Deixa eu ver aqui se tem muito ou pouca. Ixi, só um tiquinho, gente. Moedinha pesa a bolsa, né? Tem uma bolsinha de moeda. Gente, não pode faltar um carregador de celular. Gente, isso aqui, quando acaba a bateria, você tá frita. E meu esposo tinha ganhado esse carregador aqui também do Tauá Resort. Aí ele me deu essa carga extra pra bateria, né? Tudo de bom, gente. Salva a gente, viu? Deixa eu ver. Um piranha de cabelo. Que da hora que me dá um calor, gente, que eu tenho que prender o cabelo. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, balinha que não pode faltar na bolsa. Gente, quem carrega balinha na bolsa aí? Fala aí nos comentários pra mim. Acho que é difícil uma pessoa que não tem uma balinha na boca, né, gente? Na bolsa, né, gente? Aqui, ó. Um prendedorzinho de cabelo, gente. Que eu fico assim, ou eu faço um coquinho, ou eu faço um rabinho, ou eu prendo o cabelo todo. Aí, na dúvida, eu levo piranha, prendedorzinho, buchinha, né? Tem que ser prática, né, gente? A minha carteira. Essa carteira, gente, ela é da Bagajo. Gente, eu amo comprar bolsas na Bagajo. As bolsas lá são maravilhosas. Uma hora eu mostro pra vocês as minhas bolsas. Não é muita não, tá, gente? Não é de marca não, mas... Sinceramente, o que é da gente... Vão dar valor, né, gente, nas nossas coisas? Aí tem minhas coisinhas aqui na carteira. Tem essa repartição. Tem essa outra aqui. E ela fecha assim, ó. Aí eu tô usando essa carteira. Ela é linda, gente. Amei. Deixa eu ver aqui. Ah, e tem uma necessaire de quê, gente? Corujinha. Olha que lindeza. Tudo de bom, né, gente? Aí dentro dessa necessaire, gente, eu levo... Deixa eu ver aqui. Eu levo um espelho... Espelhinho... Espelhão, né? Eu gosto de espelho grande, gente. Esse aqui é da Mary Kay. Olha. Eu levo um espelho da Mary Kay grandinho, ó. Que dá pra você ver bem. Inclusive, se você quiser apoiar ele, ainda dá também, ó. Um remedinho pro nariz, né? Que eu tenho o remite. Olha, não é que tem outro espelho aqui, gente? Ô, menina gosta de um espelho, olha. Esse aqui é do Tauá também. E eu gosto dele, gente, que ele é uma escova também, olha. Então dá pra me pentear o cabelo. Tá com os fiozinhos aqui, né? Gente, vamos ser mulheres práticas? Deixa eu ver. Levo uns remedinhos. Eu gosto de levar esses rolinhos de papel higiênico aqui. Quando eu saio com a minha menina, eu fico... Ai, mãe, quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? E nem sempre tem, né, gente? Assim tem, né? Mas, às vezes, eu prefiro levar o meu. Tem dois batonzinhos aqui, ó. Esse aqui é da Color Trend da Avon. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é mais um nude, olha. Eu amo essa cor, gente. Tudo de bom. Tem uma balinha pra garganta de mel de engibre. Deixa eu ver. Tem outro batom, gente, que na dúvida, sendo que é o nude, que é o rosa. Da Color Trend também. Gente, eu amo batom rosa. Tudo de bom. Deixa eu ver o que tem aqui mais. E remedinho, gente. E remedinho. Isso ainda mais na minha necessaire. Deixa eu ver. A bolsa, gente... Ah, não. Ainda tem um chiclete aqui, ó. Tem um chiclete aqui, gente. Quem aceita? Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Ai, que calor. Eu espero que vocês tenham gostado do que tem na minha bolsa. Gente, eu amo essa bolsa. Foi um presente da minha mãe. E quando você tem um presente que representa carinho pra você, né? Você tá com aquilo ali, você sente um amor, né? Ainda mais se a pessoa não estiver perto de você. Mãe, muito obrigada por essa bolsa linda que a senhora me deu. E, minhas lindas, se vocês gostaram, dá um joinha no canal, se inscreva. Gente, hoje eu tô muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. Completei 100 inscritos. Obrigada, minhas lindas e meus lindos. Gente, muito obrigado mesmo. Porque é um número, gente, que pra mim tem muito valor. Que são pessoas maravilhosas e lindas que se inscreveram no meu canal. Gente, muito obrigado. Quem ainda não me conhece, meu nome é Du Soledade. E o meu Facebook chama Eduiz Desventura. Meu Instagram é Eduiz Desventura também, que é o meu nome. Gente, quem gostou, não deixa de dar um joinha, não. Comenta aí embaixo, minhas lindas. Pra mandar super beijo pra vocês, agradecer. E as meninas que estão chegando agora, gente, muito obrigado. De coração mesmo, viu? Muito obrigado por fazer parte da minha família. Gente, fica com Deus. Os sonhos são pra correr atrás. Eu tô correndo atrás do meu. E vocês, minhas lindas? Beijo, fica com Deus.